Buenas galera, eu sou o Flávio Hague e você está no Itadaki Masso. E hoje a gente está chegando para o nosso primeiro vídeo de 2022 e como eu já tinha avisado semana passada, vai ser um tour da coleção. E dessa vez, como a gente está abrindo um ano, como a gente está iniciando um novo momento, eu resolvi trazer uma das minhas prateleiras favoritas da coleção, onde praticamente tudo que está nela eu gosto, em que o meu mangá favorito está nessa prateleira e tem muito shoujo. Vamos ver se começar o ano mostrando shoujo faz as editoras finalmente olharem para essa demografia. Então, sem muita enrolação, deixo aqui meu feliz ano novo para vocês e vamos começar o vídeo. Vamos lá, começou 2022. Bom, vamos começar então aqui a fileira. Essa primeira, vocês vão ver, tem alguns shoujos mais clássicos, por assim dizer. Comparado ao que saiu no Brasil, seriam os clássicos. Kimi Nittodoki, que sinceramente é o meu shoujo favorito. Eu adoro essa história. Eu tenho que reler, está na minha lista dos mangás que eu vou reler esse ano. Então, em 2022, vocês vão ver algum vídeo sobre Kimi Nittodoki. Eu gosto bastante. Aqui do lado, a O'Haraido, da Yosaki Zaka. É uma história que eu gosto bastante. Eu gosto tanto que o meu gato se chama Kou, que é o nome do protagonista. Minha namorada também gosta, foi um dos primeiros mangás que ela leu. Não é a minha obra favorita da Yô, mas é bem legal, eu tenho que reler também. Na verdade, eu tenho que reler praticamente todos os meus shoujos. Aqui, Furifurá. Essa sim é a minha obra favorita da Yosaki Zaka. Tem vídeo dele já no canal. São 12 volumes. Então, o link está aqui em cima. Eu já falei sobre Furifurá aqui no canal. Agora, xodózinho, né, pessoal? O Otakoi está terminando finalmente. A Panini já confirmou o volume 11 para fevereiro. Ou é março, eu não tenho certeza. Mas já está até em pré-venda. E termina a obra, né? São 11 volumes. Isso aqui é divertidíssimo. Tentem comprar se vocês querem ler uma comédia romântica bem legal. O Otakoi é muito bom, gente. Isso aqui é divertido demais. Aqui, quem acompanha o Itadakimasu já sabe. Mas esse é o meu mangá favorito. É a minha obra favorita de tudo que eu já li. E mesmo colocando livros, colocando HQs. E Orlai em April é a minha obra favorita. Isso aqui me toca de uma maneira. Eu já assisti o anime. Eu já li o mangá 500 vezes. E eu sempre me emociono no final. Tanto que eu não tenho capacidade de nem fazer um vídeo sobre ele. Porque isso aqui me derruba sempre. E eu vou gravar o vídeo chorando. Então, infelizmente, não vai ter vídeo de Orlai em April. Mas leiam isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu estou apostando forte que a Panini vai relançar ele agora em 2022. Se relançar, comprem. Porque isso aqui é maravilhoso. É o meu mangá favorito. Aqui, paraquês. Só está o primeiro volume lido. Tem vídeo no canal dele também. Eu já tenho o 2 e o 3. Mas, como eu falei nos vídeos de unboxing. Eu vou deixar paraquês terminar. E aí eu leio. Não me pegou. Não me conquistou tanto quanto eu achei que ia conquistar. Então, eu vou esperar sair o 5. Vou ler ele de uma vez. E aí faço um vídeo de novo aqui no canal. Aqui, Fruits Basket. Furuba para os íntimos. Estou com um pepino gigante por causa da JBC. Eu tenho o volume 1 e o 2. Mas não consegui comprar o resto. Como vocês já sabem, o 3 e o 4 estão esgotados. Nem a JBC sabe o que aconteceu para esses mangás sumirem. E eu estou com a coleção incompleta. Eu não vou continuar comprando se eu não vou ter o 3 e o 4. Se a JBC reimprimir, aí eu continuo o Furuba. Aqui. A voz do silêncio. Coen no Catar. Eu tenho um box. Eu fiz um box. Eu fiz um boxzinho para guardar os 7 valores. Eu mostrei para vocês com um One Piece. Inclusive, isso é o que eu quero fazer em One Piece. Deixar ele temático com a obra. Eu tenho a edição Tango, que a New Pop lançou. Está na minha lista dos que eu vou reler. Só que eu quero comprar a edição Definitiva também. Mesmo já tendo a Tango. Então, quando eu comprar a Definitiva, aí sim eu vou fazer um vídeo. Comparando as duas edições e falando da obra. E aqui do lado, Uma Vida Imortal. E para fechar aqui, Uma Vida Imortal. Também é da Oima, né? Mesma autora de A Voz do Silêncio. Saiu pela New Pop ano passado. Atualmente tem 3 volumes. Eu ainda não li o terceiro. Tem vídeo aqui no canal, pessoal. O link está aqui em cima. É muito bom. É a evolução da Oima, né? Ela está muito mais madura. Só que eu ainda continuo preferindo A Voz do Silêncio por enquanto. Mas é uma obra que tem um potencial incrível. E vale bastante a pena, pessoal. Está saindo agora pela New Pop. Tem só os 3 primeiros volumes. Então está bem facinho de achar. Agora vamos olhar a fileira de trás. Bom, continuando então. Segunda fileira. Ori Monogatari. Sinceramente, esse aqui é um dos shojos que eu tenho. É o mais fraquinho. Eu acho o Ori Monogatari meio decepcionante. Para a ideia que ele tinha. Não é ruim, obviamente. Mas fica abaixo dos outros. Não tem outro jeito de falar. Aqui, Limit. Que isso aqui é um mangá que me surpreendeu demais. Saiu acho que em 2015. E eu falei na época que foi um dos lançamentos mais surpreendentes que teve. São só 6 volumes. Isso aqui é bem legal. É bem interessante. Aqui, Vitamin. Que é da mesma autora do Limit. Vitamin já é uma obra bem mais séria, tá, pessoal. Ela é um volume único. Que fala sobre bullying. Fala sobre abusos na escola. É uma obra bem pesada. Aqui, um volume único. Só você pode ouvir. Não é um shojo. Mas é uma daquelas obras do... Hiroki Ohara, né. O autor de Onoda. Que a JBC lançou. Eu acho que eu só peguei esse aqui. Porque eu já conhecia ele. Eu já tinha lido por Scan. É uma história bem bonitinha. É bem fácil até de prever o final. Mas é legal. Agora, Anohana. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. O mangá é bom. Mas eu recomendo muito mais verem o anime. Tem ele na Netflix. É um dos clássicos, né, pessoal. Eu acho que quando a gente fala nos grandes animes de todos os tempos. Anohana tem quase todas as listas. Agora, Orange. Os seis volumes eu tenho. A história original vai até os cinco. O seis é um extra que a autora lançou alguns anos depois. Eu gosto de Orange. Mas assim como Ori Monogatarius. Eu acho que o final me decepcionou um pouco. Aqui, How. É um volume único. Baseado num filme que saiu uns anos atrás. Panini lançou. Aqui. One Week Friends. Esse aqui é um mangazinho bem legal. Sete volumes. É um shonen, tá, pessoal. É uma comédia romântica. Panini reimprimiu ele agora a finalzinho de 2021. Então, sete volumes estão disponíveis de novo. Vale a pena, tá. Mas assim, ó. Não é nada épico. Nada memorável. Eu até nem esperava que fosse voltar. Mas é divertido. Se vocês querem ler uma comédia romântica. É bem legal. Aqui. Sócrates in Love. Mangá da JBC. Volume único. Isso aqui também é bem pesado. É bem emocionante. Conta a história do protagonista vivendo os últimos dias da namorada dele. E isso não é um spoiler, pessoal. Porque isso é a sinopse da obra. Tá. A gente abre a história... Primeira página já sabendo que é essa história. Isso aqui é emocionante. É bem legal. Aqui, Love.com. Né? Love.ly Complex. Saiu pela Panini. É considerado um dos machojos de todos os tempos. E ele faz jus a esse título. Eu acho que junto com Kimi Nittodoki é um dos meus favoritos. Isso aqui é divertidíssimo. A Panini tem que reimprimir isso aqui porque isso aqui é muito bom. Bom, agora a sessão nostalgia, né, pessoal? Card Tor Sakura. Eu tenho a primeira edição que a JBC reimprimiu em 2012. Foi um dos meus primeiros mangás. Eu tava recém comprando quando a JBC reimprimiu. Ele, inclusive, voltou agora em 2021 também nessa mesma edição Tanco. Então, tem disponível pra comprar. Tá bem fácil de achar, finalmente. Do lado, já tem o Clean Card. É a continuação de Sakura. Eu tenho oito volumes que a JBC lançou. Preciso reler todo o Sakura porque eu tava lendo oito esses tempos e eu não lembro mais de nada. Mas é a nostalgia, né, pessoal? Eu assisti isso na televisão. Então, eu gosto bastante. Bom, aqui, Colégio Oran Host Club. Eu tenho todos os dezoito volumes, mas só li até os sete por enquanto. É um shoujo que me cansa. Eu até acho divertido, umas risadas. Mas, no geral, ele cansa. Eu não consigo ler aqui um volume. Não consigo maratonar ele. Eu vejo o pessoal pedindo muito, né, a volta de Oran. Mas, honestamente, pessoal, não acho que vale a pena. Eu preferiria a volta de um Love Coon, de um Kimi Nittodoro, do que Oran. Eu acho que Oran é meio sustentado por causa do anime. O mangá não é tão divertido assim. Aqui, Karim. É um shonen que tem 14 volumes, mas tem o 1. Eu ganhei ele de presente de uma amiga. E ela só tinha o 1, então ela me deu. Eu quero ver se eu acho o resto da coleção divertidinho. É aquelas comédia romântica shonen mesmo. Falando em comédia romântica shonen, em We Never Learn, que esse aqui vocês já cansaram de me ouvir falar, né? Ele aparece em todos os unboxings. Então, eu não tenho muito o que falar, porque eu vou me repetir de tudo que eu já disse. Esse aqui é bem legal, eu gosto muito. E é isso. Para ver sobre o We Never Learn, acompanhem o Instagram, que eu faço post dele lá, o site. E vejam os vídeos de unboxing, porque eu falo bastante dele. Agora, vamos para a última fileira e vamos encerrar o vídeo. Bom, vamos fechar. Essa última fileira é bem mais rápida, tá, pessoal? Porque ela só tem duas obras. Nisekoi, que está na minha lista também dos que eu vou reler esse ano, ele entra naquele mesmo caso de We Never Learn. É o shonen de comédia romântica, que me diverte. Ele, diferente de We Never Learn, ele tem um caminho só, ele começa no 1, termina no 25 direitinho. E isso torna ele meio previsível. Mas, bom, eu vou falar disso quando eu reler Nisekoi. A Panini reimprimiu ele esse ano. Agora, novembro e dezembro, saiu a reimpressão de Nisekoi. Então, voltou a estar disponível. E eu recomendo bastante, pessoal. Eu gosto de Nisekoi. Aqui, Burn the Witch. Vamos começar a falar de Taiti Cubo. Burn the Witch é um volume único, que talvez vire série, que talvez vire volume único. Ninguém sabe, porque é do Cubo, e nem o Cubo sabe. Eu falei dele no Instagram. Vocês acessem lá, e vocês vão ver, tem um videozinho que eu falo de Burn the Witch. E agora, o nosso querido alvejante. Né, pessoal? Bleach. Todos os 74 filmes da obra. E é só ele, né? Praticamente ocupa toda a estante. Para ser bem honesto, eu acho que o pessoal pegou um ranço com a obra, que a obra não merece. Obras como Naruto e One Piece têm os mesmos defeitos que o pessoal reclama em Bleach. Com exceção do Ichigo, óbvio. Aí eu concordo com vocês, o Ichigo é um péssimo protagonista. A Panini, agora em dezembro, anunciou a volta de Bleach. Vai vir na edição Remix, né? Que reúne alguns volumes. Se eu não me engano, são três ou quatro. Não sei direito. Eu vou botar aqui nas informações embaixo, tá? Mas vai ser uma edição cara, já se preparem. Porque, bom, no mínimo reúne três volumes. Ela vai baixar de 74 para 20 e poucos volumes. E vai vir. Sai agora em 2022. Vai sair a nova temporada do anime. E é isso, né, pessoal? É Bleach. Não é um dos membros do trio de ouro à toa. Marcou uma geração. Vocês podem ter as penimbas que forem. Mas eu gosto da obra. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo do ano. Como eu falei antes, essa é uma das minhas prateleiras favoritas. Tem muitas obras ali que eu gosto demais. Inclusive o Bleach. Eu gosto muito. Comentem quais dessas vocês leram, quais vocês têm. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixem seu like. E é isso. Na quinta-feira a gente volta. Vamos para a nossa primeira resenha. E vamos seguir esse ano. Até lá.